E aí Buenas gurizada eu sou o Fabinho do canal Tchened seja bem-vindo a Astros Playroom chega mais deixe seu like para fortalecer o canal se inscreva ativando o sininho das notificações e também passe nos parceiros do canal vamos então jogar esse game que já vem instalado no PlayStation 5 é um jogo bem divertido e também ele faz uso total aí das funções do controle DualSense Bora lá robozinho bonitinho eu curti bastante esse jogo achei ele bem divertido espero aí que a Sony traga um game desse daqui de passar de fase né tipo uma plataforma seria muito legal Bora então no meu touchpad aqui como mostra a imagem é bacana praça da CPU aqui você escolhe as fases né eu já zerei esse game aqui é peguei bastante coisa né vamos play um fetch aqui atrás é eu vim só mostrar para vocês um pouco do jogo e das funções do controle também né vamos puxar aqui aqui só pega uma arma ó só para brincar ó quando eu tô atirando com essa minigun aqui ó o botão do controle né o botão R2 que você usa para atirar nos jogos ele fica vibrando de acordo com os tiros da arma né muito bacana certo é eu vou escolher uma fase aqui para mostrar para vocês né vou mostrar um pouco de todas as fases aqui ó a selva da GPU e a selva da GPU floresteiro esse jogo aqui ele traz bastante esterex de todos os jogos aí praticamente do playstation né o jogo é bem bonito bem divertido demais e vamos lá então eu vou quando você anda aqui nessa nesse matinho nessa graminha você sente e é o contato né da grama aí com o robôzinho você sente através do controle muito bacana né muito legal muito legal jogo é bonito estou gravando aqui para vocês a 4k com HDR e tudo mais e 60 FPS né olha olha só o esterex aqui que eu disse ó o crash né é bacana vamos lá e as moedinhas do jogo você usa para comprar e é uma chance de uma máquina lá na praça da GPU né para conseguir ganhar e coletáveis né e vamos lá e quando você puxa esses fiozinhos aqui você sente no controle ele esticando vamos pegar pegar aqui você sente parece uma uma sensação de que quando você tá esticando uma mola sabe você sente toda todos os anéis da mola ali sendo esticados isso que é legal cara cara esse jogo que eu não não lembro qual que é esse daqui a musiquinha show de bola né aqui tem ah você vai encontrar esses inimigos aqui no jogo é uma passagem secreta ó eu sentindo esticar o fio aqui ó parece uma mola bem legal né vamos lá já já peguei que tinha aqui e aqui tem uma mensagem secreta e vamos lá o jogo ele é bem bonitinho ah mas esse jogo é infantil sim ele é um jogo que a criança vai gostar bastante de de jogar mas você você também vai curtir porque é um jogo divertido e aqui seria a do monster hunter né um easter egg do monster hunter não é só jogos da sony né exclusivos da sony que tem easter egg aqui no jogo vamos lá vamos lá aqui é só segurar o quadrado aí você solta uma planta com discos né é só para alcançar aqui para pegar essas moedas vamos lá lembra um pouco Mario né essas moedas aqui tem os quebra-cabeças que você tem que coletar também mas eu já peguei né essas quebra-cabeças é por isso que ele está por isso que ele está meio transparente né e as pokebola aqui ó e vamos lá legal ó você sentia a textura da grama no controle olha é mais um easter egg aqui quem conhece quem conhece deixa nos comentários né e aí legal olha só os gatilhos do controle salvou beleza beleza puxar aqui você pode jogar aqui ó você vai oh foi lá na frente peraí pegar outro é tem moedas e se não me engano tem o quebra-cabeça dentro né vamos lá o quebra-cabeça vamos aqui para esse lado que jogo seria esse Last of Us né Julia L aqui olha o instalador muito bacana eu não vou pegar todas as moedas porque vai matar acabei caindo vai matar muito tempo do vídeo né então eu vou seguir em frente para mostrar para vocês como é o joguinho né vamos lá vamos lá vamos lá a ponte do rio que cai beleza era só aquilo ali mesmo né para pegar aqui vamos de novo o jogo é lindo cara é um jogo bem simples né só para para mostrar as funções aí do controle DualSense para você experimentar as sensações que o controle que passa é absurdo esse controle aqui e esse jogo aqui quem sabe quem quer Uncharted né vamos lá se o vídeo ficar muito comprido eu vou fazer em duas partes beleza vamos aqui para o lado pegar essas coquebola pegar essas coquebola e esse esse easter egg aqui será que seria do Horizon Zero Dawn algo assim não sei né não sei esse eu não sei opa nossa olha sai da frente e foi esse jogo aqui ele não é difícil você morre só de bobeira mesmo quando você cai né olha só esse inimigo aqui uma tomada aqui para o lado você pode ir também né quer ver ó sempre tem passagens secretas e tal né aqui tem outra frase beleza vamos lá olha que bonito cara tapiceira tapiceira se você estiver vendo o vídeo em 4K isso vai ver que esse jogo aqui é bem legal bem bonito um jogo simples olha um quebra-cabeça que não tinha pego ainda beleza né vamos lá 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 Obrigado.